E aí NPC Style, manda pra elas, filha da puta! E no vídeo de hoje, mano, vai ser mais um jet de quebrada aí E como vocês estão vendo aí, mano, tamo na favela daquele naipão Hornetão lá atrás, naquele naipe, nós trajadão aí, ó, Kicksilver Com o boot da Adidas, logo Spring Blade Guarda-chuvão da Oakley E a novinha aqui, ó, com a peça na mão, mano O bagulho é louco, hein? Hoje nós vai dar um peão de quebrada E vamos passar nos fluxos, demorou? Tamo aí no GTA São Paulo, mano Esse GTA aqui, pra quem conhece, é relíquia, mano De cotas E sabe que o bagulho é foda pra fazer funcionar no PC, tá ligado? Mas eu fiz umas adaptações aí e o bagulho funcionou, mano Pra quem pediu download, mano, o bagulho é foda, rapaziada Vou ver se mais pra frente eu consigo liberar ele funcionando tudo certinho Mas agora eu não vou soltar, demorou? Porque ainda tem uma pá de bug ainda pra arrumar Mas vamos dar um peão de quebrada aí Tamo com o guarda-chuvão de quebras Vamos aí novinha Monta aí no bode Calma aí Não, não, novinha Sai do bode Agora monta Aí, meu amor Agora vamos dar um peão de quebrada Rapaziada, o download da moto vai estar na descrição Junto com os ROMs que os créditos demorou Baixem lá Vai estar no meu blog E vamos dar um peãozinho aqui rapidinho, mano Na favela Já tem um fluxo aqui Não, a rua de trás, ó Se liga, rapaziada Ó, os malucos já caíram do nada Vocês viram? Aí, ó Mega, filho Ó o fluxo, suzão Estralando Demorou? Vamos dar um peão de quebrada, mano Vamos dar um peão na favela Demorou? E é isso, mano Aí, ó PCC 1533 Vários bagulho Apologia ao crime O churrascão estralando Aí, ó Família Como vocês estão vendo Você é louco, rapaziada Aqui tá chave, hein Só no peãozinho de quebras Hoje com a novinha Solzão Estralando Mó lua E é isso, seus loucos Um barzinho aqui, ó Ai, filho Aquele naipão, seus loucos Então já vai deixando o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E ativar as notificações Pra tá por dentro dos vídeos Demorou? É só rolê na quebra, seus loucos Mandar aquele grauzão na descida Opa, vamos com calma Ornetão, só o cano Ornetão, só o cano Naquele naipão, seus loucos Só jet Ó o grauzão, se liga Grau e corte Tá murcha A hornetão é pesada pra porra Não dá pra manter ela no alto, não Ó o canzão Vamos dar uma acelerada ali Com a bicha na avenida Depois nós passamos no fluxo, seus loucos E é só jet E é só jet, mano Pra cá Não vinha ficar como? Fofa na garupa do hornetão, fio O hornetão corre, hein Bagulho de cola, rapaziada Nossa, quase que levei uma fechada ali Ó, o download vai tá na descrição Direcionado pro meu blog Demorou? Direto tá saindo uns mods lá no blog Geralmente eu tô gravando os mods que eu tô soltando Solta o mod pra PC fraco Pro Android, tá ligado? É... Alguns mods pra Zmoder Tá ligado? Zmodeler Só jet, rapaziada Pegar voltando Vamos passar lá no fluxo agora, seus loucos Vamos dar um raspa lá no fluxo E a favela aí, ó Dá pra ver de longe também, ó Aquela favela que nós tava agora A pouco tocando aquele fluxo Vamos dar um raspa aqui pra cima E nós já corta lá pra volta a favela Vários barracos aí, ó Cê é louco Esse dia tá chave demais Ah, e pra você também que não me segue no Instagram, mano É... Vai tá na descrição Mas também eu vou falar aqui Que é arroba, underline, albgamer Tudo junto Demorou? Dá uma pesquisada aí Segue nós Se puder tá fortalecendo Beleza? Vamos lá, agora dá um raspa lá na favela Passar lá no fluxo Aqui o fluxo é 24 por 48, seus loucos O fluxo aqui não para Dia e noite Noite e dia é fluxo Tá cortando por aqui, ó Vamos dar um raspa lá no fluxo Se liga, rapaziada Olha o tamanho da favela Vários barracos aqui, ó Não tá cortando por aqui por dentro Se liga Nossa, cabaço Tá cortando por aqui por dentro Se liga, tá até uma biqueira aqui, ó Olha aí E aí, novinha Olha o casal Deve tá indo pro baile Tá nada Voltaram Olha o polícia Se liga, rapaziada O bagulho é estreito, hein Ó A ordem é tão passa, fi E aí, novinha E aí, novinha Olha o fluxo Olha o fluxo Aê, DJ Pedro Bota camisa sem Porque melhor que tudo tem Aê, rapaziada Olha o fluxo estralando, fi Toma Porque deixei a chave da minha Mercedes Em sua mão Deixa o horneio tão aqui encostado Se liga Hoje a noite A nossa morela Não é sempre Eu te pego de jeito Quer dar um rolê comigo Suas amigas Olha o fluxo Estralando, seus loucos Aí cês toma, hein Vamos dar um raspa aqui no fluxo Olha lá os bagulho aparecendo aí, ó Vai Cadê a gatinha? A gatinha tá perdida ali, trailer Não consegue passar, não Vem, fi, ó Vem pra cá, vem Cadê ela? Suas amigas Olha o fluxo Camiseta do Palmeiras aí Sai daí, Loki Aí, rapaziada O fluxo na favela é assim, ó Paredão de som Galera dançando aí, ó Rapaziada aqui, mano Um do verde Aqui tem uns bagunha Com umas drogas aqui Vamos ver o que que é Deixa eu mudar a câmera aqui, ó Uns drogas, né Tá vendo? Com a peça na mão também Isso é louco, mano Tá maluca, fi Espando isso aí Chave, né, seus loucos Olha o camarão aí Eu tô falando A firma tá forte aqui, fi Aqui em cima Outro hornetão aqui Igual o nosso Vem, fi, ó Vamos dar um pião de quebras De novo, vamos E é isso, seus loucos Só damos um raspa aí No fluxo mesmo Com uns grauzinhos Com a novinha na cidade Ó, o fluxo é até outro Que dá pra ouvir ainda, ó Ó, desligou o som Tá vendo? Ficou longe, né? Demorou, seus loucos? Eu vou tá encerrando o vídeo Por aqui Se você gostou Deixa seu like Eu te usou no hornetão também Vai, fi Demorou? Se você gostou Deixa seu like aí Se inscreve no canal Pra tá fortalecendo nós Ativa as notificações E como eu falei, mano Download da moto Mais os roncos Mais o ronco Vai tá na descrição do vídeo Direcionando pro meu blog Beleza? Se você gostou Deixa seu like Se inscreve aí De novo Como eu tô falando É... Segue nós no Instagram E deixem sugestões de vídeos aí Beleza? É... Sugestões de mod aí Pra me tá trazendo E em breve vou tá liberando Talvez esse GTA aqui, mano Como eu falei ainda Tem muita coisa pra corrigir Não sei se ele vai ser pra PC fraco Porque tem muita coisa aí, galera Beleza? Mas... Vamos aí Vou atualizando vocês aí Do decorrer do tempo Beleza? É nóis Valeu Falou e... Fui Grau e corte